MADEUS MADEUS, você teve uma lesão ano passado, num momento que você estava bem na temporada. E uma lesão que muitos dizem que é difícil acontecer. Como é que foram aqueles momentos? Como é que você se sentiu naquela hora? Cara, foi um momento complicado para mim. Tive uma lesão complicada. Eu acho que nenhum jogador gosta de se lesionar. Ainda mais a lesão que eu tive, uma lesão no ombro. Uma lesão chata, chata para recuperação. Mas estou feliz. Fiz a cirurgia, deu tudo certo. Graças a Deus estou treinando faz um tempo, fazendo trabalho físico. E estou muito ansioso para poder voltar logo e ajudar meus companheiros, ajudar a Ponte Preta. Espero fazer um grande ano de 2024. Iniciando os trabalhos, a segunda semana de treinamento, você já sente um grupo deslanchando um pouco mais? Você já sente um pouco mais de tranquilidade fisicamente? E também com essa preparação nova do time? Eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Todo mundo se empenhando. O rapaziada que chegou aí é uma rapaziada boa. E o trabalho está sendo sério, verdadeiro. É dar continuidade. É aproveitar cada dia, cada treino. Porque a gente sabe que o Paulistão é muito difícil, a competição dura. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande ano aí. E agora pega uma Série A do Paulista, né? Por um lado é um pouco mais complicado, obviamente, porque os times são de outra qualidade. Por outro lado também é uma baita vitrine para vocês, né, Matheus? Claro, cara. O Paulistão é uma competição muito boa de se jogar. É só equipe qualificada. E todo jogador de alto nível sonha em jogar essas competições. É Paulistão, é brasileiro. E a gente tem que trabalhar duro aqui no dia a dia. Porque a gente sabe que se a gente trabalhar duro aqui no dia a dia, as coisas vão acontecer naturalmente. Eu acho que a receita é essa. Se dedicar ao máximo aqui nos treinamentos. Porque a gente sabe que é só jogos difíceis, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo aí. O João Brigatti agora, ele pegou o clube, a equipe, né? Desde o início de temporada, né? Trabalhando a pré-temporada, conversando bastante. Queria que você falasse um pouco do jeito, do estilo do João Brigatti para trabalhar. Ah, o João Brigatti é um cara sério, cara. Um cara trabalhador. Não é segredo. Todo mundo conhece ele aqui no clube. É um cara que já jogou aqui, que é da base do clube. E é um cara identificado com o clube. Então a gente tem que aproveitar. É um cara sério, um cara trabalhador, que no dia a dia cobra muito. E tem que cobrar. Porque tem que existir cobrança aqui entre nós, primeiramente. Para as coisas acontecerem naturalmente. E a preparação física, como tem sido? Cara, eu estou trabalhando forte na preparação física. Espero que o médico me libere o mais rápido possível aí. Já está na fase final. E estou muito ansioso. Estou muito ansioso. É normal. A ansiedade bate. Ainda mais chegando perto da competição. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo aí. Eu vou voltar bem, se Deus quiser. Para ajudar todo mundo aí. Isso é uma mensagem final para o torcedor da ponte para essa temporada? Cara, o torcedor pode esperar. É muita raça, muita vontade de todos nós aqui. Que a gente está empenhado. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande campeonato. Junto com o apoio deles. Que eu sei que nunca faltou desde quando eu estou aqui. É uma torcida apaixonada. Que vai no estádio. Que cobra, mas que apoia o tempo todo. E a mensagem que eu deixo é para a gente ir junto aí. Que vai dar tudo certo. Seي cegando aqui dentro. Café no pecado até aqui. Deixa eu dar tudo certo. O que é isso?